Música Muito boa noite a todos. É um prazer poder falar para pessoas sem usar máscaras. O Rosh Hashem tem o privilégio de conversar com pessoas de uma forma desmascarada. Eu queria aproveitar a deixa e junto com vocês, meus queridos, desmascarar um assunto que o tópico eu acho que não é novidade para absolutamente ninguém. Bem, mas na nossa Torá, na Torá Qudoshá, nada não tem uma novidade. A gente sempre encontra uma novidade nas coisas. Eu queria abordar um tópico com vocês, nada mais nada menos que esplêndido, no enfoque da Torá Qudoshá, no mérito de vocês e no mérito das filósofas que a gente fez para que isso saia de uma forma gostosa e verdadeira. Começamos por aqui. Sabem que eu vou contar para vocês que tem algo, eu chamo de top, de verdade, topíssimo mesmo, algo que define o homem. Tanto no quesito que tem a ver, queridos, nós com nossa família, nós com Hashem, na parte religiosa, na parte jogando futebol, dançando balé, de verdade em qualquer coisa, porque eu vou contar para vocês um segredo. Nós somos um ser humano único. Uma pessoa que ela tem uma midah, algum atributo positivo com que ele se relacionar, ele vai se relacionar de uma forma positiva. Se for um atributo que é o contrário do positivo, então independente com que ele se relacionar, ele vai agir daquela forma. Então, quando a gente fala de alguma midah, a gente não está falando de colocar tefilim, que é muito importante, de fazer shabat, que é muito importante, de conversar com alguém na rua, que é muito importante. Nós estamos falando do ser humano. E o ser humano engloba tudo o que ele faz, aonde ele esteja, mesmo, hoje à noite, consigo mesmo. E aqui a gente começa, pessoal. Olhem só que interessante. Na época do 2º Betamigdash, do 2º Templo, talvez seja novidade para todos vocês, mas não tem discussão nenhuma sobre esse fato histórico, então eu vou contar para vocês. Na época, meus queridos, do 2º Templo, do 2º Betamigdash, aconteceu mais ou menos há 2 mil anos atrás. Agumarano Tratado de Yomá, que aborda bastante sobre Yom Kippur, sobre todo o trabalho de Yom Kippur, são dezenas de páginas que falam sobre a Vodá do Coen Gadol no dia de Yom Kippur. Tudo o que acontecia no dia de Yom Kippur. Então, Agumarano conta algo histórico para a gente, monumental. Há 2 mil anos atrás, aproximadamente, na época do 2º Betamigdash, do 2º Templo, diz Agumarano o seguinte, um Tratado de Yom Kippur. O posto de Coen Gadol, que era o maior homem, no momento mais especial, no local mais especial e no dia mais especial, Coen Gadol, no Betamigdash, em Yom Kippur. É colocando, hoje em dia o Zoom está na moda, então vamos lá, é colocando o Zoom no tempo, no dia e na pessoa mais especial do mundo. Diz Agumarano para a gente, só com uma ressalva. Não é a pessoa mais especial do mundo. Sério que não é? Agumarano que não. Na época do 2º Betamigdash, havia, vamos chamar assim, algum tipo de politicagem, e o posto do Coen Gadol, ele era comprado. O top do Coen Gadol, o Coen Gadol que é o máximo, era um posto comprado. Não era um posto que a melhor pessoa ia lá. Vocês acharam que era novidade, essa coisa de eleição, de se candidatar? Parece que não. No 1º Betamigdash, era Kodesh Kodashim, era o show do show. La creme de la creme. O 2º já era Matsu Metza. Então, no 2º Betamigdash, voltando, Agumarano conta para a gente, meus queridos, que o quê? Que o posto do Betamigdash, ele era comprado. Agumarano nos relata no Tratado de Yomar, na página 18, ao seguinte. Marta Batbaitos, havia uma senhora muito rica, na época da destruição do Betamigdash, do 2º, e um pouco antes. Ela comprou o poder do Coen Gadol para um candidato que ela quis colocar aquele ano como Coen Gadol. Que era o candidato, nada mais, nada menos do que um cidadão, RG dele, Certificado de Nascimento, o que estava escrito? E o Shua Ben Gamla. E o Shua Ben Gamla foi Coen Gadol, meus queridos, quando? E o Shua Ben Gamla foi Coen Gadol, meus queridos, quando? Na época do Betamigdash. Algo espetacular. Então, acompanhem comigo. E o Shua Ben Gamla, Coen Gadol, espero que todos estão me ouvindo bem. Foi Coen Gadol na época do Betamigdash. E olhem que espetacular. Se Marta Batbaidus, essa mulher milionária, teve que comprar o posto para o Shua Ben Gamla na época do 2º Betamigdash, fiquei pensando comigo mesmo, tudo indica que esse tal de Shua Ben Gamla não era uma pessoa que merecia estar no poder. Porque senão não teria que ser pago o posto dele como Coen Gadol. Inclusive, Agumara conta algo muito interessante, que a gente sabe que quem entrava no Betamigdash, no Kodesh HaKodashim, no dia de Yom Kippur, com pensamento não propício, que condizia o dia e o lugar, não terminava o ano, não terminava a vida. E diz Agumara para a gente, cada vez vinha outro Coen Gadol, porque o posto era pago na época do 2º Betamigdash. O mandato durava mais ou menos um ano, mas parece que o cavô da honra valia muito. Então, voltando, essa senhora, Marta Batbaidus, ela comprou o posto para o Shua Ben Gamla. Fiquei um pouco duvidoso e fui procurar um pouquinho, porque eu me lembrei, eu fui verificar, tem outra parte do Talmud, e o Talmud, na verdade, uma parte se completa com a outra, um tratado de Baba Batra, na página 21A. Acompanhe comigo, é fácil, e vocês são inteligentes, então vai dar certo. Agumara conta para a gente o seguinte, olha, tem um homem, Yosho Ben Gamla, que revolucionou a história do povo Yudi e da humanidade. Sério? É o mesmo Yosho Ben Gamla? Vamos ver. O que aconteceu com ele? Diz Agumara, um tratado de Baba Batra, é o seguinte, Zahor Otoaish Latov. Uau, que meritoso foi esse homem. Que homem? Yosho Ben Gamla. Ve Yosho Ben Gamla, Shmo, Purkua Lama, Uai. O que ele fez? Sheil maleu nishtakeha Torah Meistrael. Se não fosse Yosho Ben Gamla, a Torah inteira teria sido esquecida do povo Yudi. O que esse indivíduo fez? Até a época de Yosho Ben Gamla, Udi Yosho Ben Gamla, cada pai estudava com seu filho. Então, se um pai tinha um filho bom, e vice-versa, as coisas fluiam. Agora, se um filho tinha um pai que trabalhava muito, não tinha tempo, ou talvez não tinha conhecimento, não tinha capacidade de estudar de uma forma tão versada. O que acontecia? Yosho Ben Gamla começou a perceber que esse menino começou a cair. Ele não tinha ninguém que ensinasse porque não haviam escolas. Escola é uma novidade da época do Talmud, do segundo Betamigdade. Yosho Ben Gamla instituiu algo chamado escola. Que o quê? Em Yerushalayim, que as pessoas estudassem não com os pais. Que os pais mandassem para alguma pessoa, entre aspas, terceirizada a um professor, que iria ensinar, educar o filho em matérias de Torah, de um monte de coisas. Isso se expandiu tanto que não ficou em Yerushalayim, conseguiu se expandir para Israel, e como a gente sabe hoje, para o mundo inteiro. Ou seja, olhem que interessante, Yosho Ben Gamla foi aquele homem que deu a continuidade, o hinur, a famosa educação para o mundo. Porque até então era um pai que estudava com o filho. Se o pai não tinha capacidade, ou não tinha tempo, ou não era versado para estudar com o filho, Yosho Ben Gamla começou a perceber que os meninos estavam se perdendo muito. Ele falou, olha, vamos criar um sistema de ensino, o que nós chamaríamos hoje, nada mais, nada menos, de escola, no mundo inteiro. Da onde vem esse sistema, meus queridos? Yosho Ben Gamla. Ou seja, se não fosse Yosho Ben Gamla, não teríamos o boleto da mensalidade a ser pago. Mas em contrapartida, meus queridos, nós não teríamos a educação top que Baruch Hashem, nossos filhos, netos e amigos, têm. Tudo isso se deve a Yosho Ben Gamla. Fiquei um pouco na dúvida, e eu queria compartilhar minha dúvida com vocês e o aprendizado. Opa, um minuto. Yosho Ben Gamla? Fiquei confuso. Será que Yosho Ben Gamla era aquele mesmo Yosho Ben Gamla que foi pago para trabalhar no Betamigdash, no segundo Betamigdash, por Marta Batbaitos, teve que comprar o posto para ele ser coingador? Ou Yosho Ben Gamla era um homem que difundiu o conceito de rinur, de educação, de continuidade judaica, mais precisamente de escolas no mundo? É o mesmo? Se ele era tão bom que ele colocou e se preocupou com rinur e educação, porque Marta Batbaitos teve que comprar o posto para ele ser coingador na época do segundo Betamigdash, ele por si só já tinha méritos para isso. Pessoal, para a gente entender o que quer dizer uma escola, o que quer dizer rinur, o que quer dizer educação, uma vez eu escutei do meu cunhado do Panamá uma frase que eu quero repetir para vocês, faz alguns anos, talvez mais de uma década, mas ficou na minha cabeça. Olhem que interessante. Como nós sabemos se algum dia houve uma comunidade num local? Local X. Como nós sabemos se teve uma comunidade judaica lá? Simples. Se tem um cemitério, é porque alguma vez eu demorava naquele local. Ok? Next step. Como a gente sabe se hoje tem, meus queridos, uma comunidade no lugar? Também. A gente olha se tem Bateknesiot, se tem sinagogas, isso é uma prova que hoje tem uma comunidade judaica naquele local. Qual é a prova que amanhã vai ter uma comunidade judaica no local? O cemitério é o peste, é o passado. A sinagoga é o hoje. E o amanhã e o futuro, da onde vem? Como a gente sabe, se tiver uma escola, algumas escolas naquele local, é porque Bezrat Hashem amanhã vai ter lá uma comunidade judaica. Todo esse conceito de rinur, de educação, de escola que nós tanto escutamos, a gente escuta proveniente de Rav Yushua Ben Gamla. É o mesmo? O Ritva, um dos comentaristas, fica também assombrado com essa dúvida que eu espero que vocês estão compartilhando comigo. E o Ritva diz, olha, Ritva é um dos comentaristas que viu na época do Rashi. Diz o Ritva, olha, eu acho Eu acho, diz o Ritva, que esse Yushua Ben Gamla, que aparece aqui em Bababatra, no Talmud, no Tratado de Bababatra, definindo a educação, investindo e educando pessoas, conceito de escola, eu acho que não é o mesmo. Yushua Ben Gamla, porque senão não precisaria pagar pelo posto. Diz o Ritva. Porém, o Ritva traz uma segunda resposta. E é nela que nós vamos mergulhar hoje e ver algo impressionante. Diz o Ritva o seguinte, não, é o mesmo Yushua Ben Gamla. Sério? Então por que teve que pagar pelo posto de Coen Gador? Diz o Ritva, ai, 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 nada mais, nada menos que especial. Diz o Ritva, algo formidável. Diz o Ritva, de verdade, algo de gargalhar, de gostoso. Ritva diz o seguinte, queridos, que ele era Yushua Ben Gamla. E foi ele que Marta Bad Baitos teve que comprar o posto de Coen Gador, porque ele não merecia ser Coen Gador. Porque ele era igual aos outros que pagavam pelo posto, que não mereciam. Não tinham um nível religioso que merecia estar no Beto Amigdash. O que aconteceu, então? Diz o Ritva, olha, mas depois de ficar um tempo no Beto Amigdash, trabalhando um dia, três dias, seis dias, meses, até chegar em Yom Kippur, trabalhou talvez um ano, ele começou a falar como um Coen Gador. Se vestir como um Coen Gador. Agir como um Coen Gador. E as pessoas tratavam ele também como um Coen Gador. Então diz o Ritva, uma vez que ele se vestiu, ele agiu, ele se comportou, e os outros o trataram como um Coen Gador. Mesmo que era pago, ele foi de, não fake news, ele foi para real news. Ele foi de fake Coen Gador, porque foi pago para entrar lá para um real Coen Gador. Foi o homem que investiu, criou, germinou todo o conceito de rinur educação no mundo, especialmente, não menos importante, no povo Yehudi. Agora, era o mesmo? Diz o Ritva na segunda explicação, certeza que era o mesmo. Mas como? Se ele foi pago, não interessa. Ele foi pago, mas a pessoa vive de uma forma, ela acaba se transformando naquela forma. Por que, meus queridos? Porque, prestem atenção, a pessoa acaba sendo conforme o que os outros tratam ele, a pessoa acaba sendo conforme o que ele se considera de si próprio, o que ele veste e o que ele faz. Olhem como tudo na Torá encaixa muito melhor que um quebra-cabeça. Hashem foi dar para o povo Yehudi a coisa, com todo respeito, mais preciosa que a Kadosh Baruch Hu tinha. O que que a Kadosh Baruch Hu tinha, meus queridos? Todo mundo sabe, na novidade, de mais precioso no mundo que ele tinha. Torá, Kedoshah. A Torá. Nem se compara, meus queridos, com o segredo da Coca-Cola. O segredo da Coca-Cola, alguns sabem. O segredo da Torá estava nas mãos de Hashem e com os malachim, com os anjos. Logo antes de Hashem entregar a Torá para o povo, Hashem deu uma introdução para eles. Diz a Kadosh Baruch Hu o seguinte, eu sei que vocês saíram do Egito, eu sei que há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, talvez dois meses, cinquenta dias, não deu nem dois meses, vocês eram ovdei avodazara, faziam idolatria. Idolatria para a Torá Kedoshah é algo repugnante. Como que nós vamos receber a Torá? Kadosh Baruch Hu falou para eles, três viajantes da Torá, comecem a se comportar com santidade. E disse para eles duas instruções, antes de dar a coisa mais preciosa de Kadosh Baruch Hu para o ser humano. Para nós, eu digo, o livro mais vendido no mundo, que é o Sefer Torá. Diz a Kadosh Baruch Hu duas instruções, só isso teve de introdução, isso está escrito na Torá. Veritem-li segula Nicolá-min kilicolares. Meus queridos, lembrem, vocês vão ser um tesouro, assim a chama que está falando, só estou traduzindo. Para mim, a Kadosh Baruch Hu dizendo de todos os outros povos que a terra inteira é minha, o universo inteiro é meu. Eu escolhi da Torá para vocês. Lembrem que vocês agora são o meu tesouro. E tem mais uma instrução que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente. Veatem ti hiuli mamlechet kuanin vegoi kadoch. Vocês vão ser um reinado, uma nação de kuanin. Rashi diz kuanin, não é uma nação de kuanin, porque não somos todos nós, kuanin dentro do povo. Tem kuanin levi mistreirim e a maioria não é koeir. É muito menos do que uma grande minoria. É verdade. Rashi fala, não é que a gente vai ser, nós devemos ser kuanin. Diz Rashi, ministros. Daqui para frente, Habibi, você é o meu ministro. A única introdução que a Shem decidiu falar para a gente antes de dar a Torá, da Autorga da Torá é, vocês vão ser um tesouro para mim e um povo kadosh. se comporta em três dias antes com o Kudushah. Mas como é possível? Em três dias mudar? A Shem falou, se comporta de tal forma. Entenda que você é tal coisa, que independente do que for essa tal coisa, você vai acabar se transformando nela. e o Shua Ben Gamla foi de uma pessoa não boa para a Rav Yushua Ben Gamla. Não basta, pessoal, eu aprendi daqui e eu queria falar para vocês que é que vocês escutassem com carinho isso que a gente sai do meu coração para o coração de vocês. Não basta ter sabedoria. Não basta ter habilidades. Não basta ter dons. É isso mesmo que vocês estão escutando. Não basta ser alguma coisa. se eu não acreditar naquele dom que eu tenho ou que eu sou. Pessoal, se a gente não acredita nisso, nos outros, nos nossos filhos, em nós mesmos. Eu queria falar nos nós mesmos hoje bastante. Porque muitas vezes a gente deve ter escutado em transmitir confiança para os filhos, para os familiares e é muito importante. Mas talvez a gente escutou menos, meus queridos, sobre transmitir confiança para nós próprios. Se nós nos tratarmos de uma forma X, nos transformaremos em X. Em Y, Y. E daí por diante, independente do que seja. Porque todos nós conhecemos pessoas menos habilidosas do que outros, menos fortunadas do que outros em amigos, em grupos de colegas e conexões. E acabam se dando muito bem. porque, meus queridos, quando eu tenho crença, eu acredito, no português, claro, na minha atacada, não é gavar isso, não é orgulho, é acreditar no potencial que eu tenho, eu vou muito, muito, muito mais longe. Não é ter, é quanto eu acredito. Eu queria compartilhar uma história com vocês que me vem à cabeça, uma história verdadeira. Eu sempre me impressiono com essa história. história verdadeira aconteceu nos Estados Unidos e o nome também é verdadeiro. Larry tentava de tudo para conseguir um novo trabalho. Perdeu o trabalho, coitado, já faz um tempo atrás, nada a ver com a situação atual. Larry estava procurando emprego e cada vez que ele ia procurar emprego, chegava no emprego, tinha um certo problema. O pessoal via a cara dele, o jeito que ele se vestia, tal, e não dava uma segunda chance para ele. Então, Larry até entrevista dava certo. Na hora que viam ele, o pessoal um pouco voltava atrás, cabelo mal feito, meio assim, não tão cuidadoso consigo mesmo com sua aparência. Até que uma vez, Larry estava lendo o jornal, os classificados, ele leu o seguinte anúncio. Admite-se para a limpeza e paga-se bem. Larry falou, opa, paga-se bem? É comigo mesmo. Ele chega, ele vai andando, o endereço era nada mais, nada menos do que uma yeshiva. Tem uma yeshiva hoje em Nova Iorque chamada Shar Yashuv. Larry anda e começa a subir as escadas e entrar em direção a essa yeshiva e ele vai lá e a hora da entrevista ele chega e tem certeza que vai fazer a entrevista com alguém que cuida da limpeza, etc e tal, mas a yeshiva não é tão grande e naquele dia em especial quem fez a entrevista foi nada mais, nada menos que o Roshi da yeshiva. Roshi de Shariashu chamava Ralph Freyfield e ele fala para o Larry, Larry, você sabe o que é aqui? Aqui é uma casa de estudo judaico um betamidrash para saber onde você está entrando e o que você vai cuidar e entrar de uma forma que condiz com o lugar. Larry fala, claro que eu sei. E o Roshi de uma yeshiva fica um pouco assustado mas de onde você sabe? Ele fala, olha, eu nunca vim aqui em especial mas algum dia eu estudei numa yeshiva eu também estudei numa yeshiva eu sei o que é aqui. Começou a conversar conversa vai, vem, passou uma meia hora Larry terminou de falar e aí falou, então eu posso o Rabino começar a trabalhar aqui na limpeza? Esse era o anúncio. O Rabino fala para ele, olha, depois de escutar a tua história o nosso posto não está mais disponível. Larry falou, puxa vida, por que eu fui contar a minha história de ter estudado numa yeshiva de tudo o que eu fiz de onde eu vim de novo eu falei mais do que devia. Ok, Larry foi levantar agradeceu de qualquer forma o Roshi falou para ele não, calma aquela oportunidade eu não tenho para você mas eu tenho outra oportunidade para você. Disse Larry para o Rabino ok, qual que é a oportunidade? Mandara, se eu puder com o maior prazer do mundo. Ele falou, olha, eu acho que é a oportunidade certa eu queria que você fosse sirav de uma classe. Larry olhou para trás e falou, é comigo mesmo? Rav de uma classe? Rav, olha minha roupa olha meu jeito de vestir olha como eu sou. Ele falou, mas calma, olha, você me contou que você estudou no yeshiva? E não vai ver se me contou que você estudou um tratado chamado Baba Metzia. Exatamente é o seu tratado que nós vamos começar a estudar nessa quarta-feira daqui dois dias. Prepara e vem está aí o trabalho aceita? Larry não tinha muita opção esticou a mão com pergonha e aceitou. Dois dias depois Larry volta e haviam alguns poucos alunos na frente de Larry na classe e de repente chegaram para ele e falaram Rav bom dia Rav parecia um Rav um pouco diferente um outfit um pouco diferente mas era ele que estava dando shure então todo mundo chamou ele de Rav ele começou a ler aquele tratado de Baba Metzia que ele tanto preparou e relembrou por dois dias até chegar na quarta-feira a aula foi muito 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 boa e o Rav Freif o Droschivar proprei Larry sua aula foi muito boa os alunos gostaram muito eu queria te dar o paycheque o pagamento adiantado está aqui Larry pronto para ir no segundo dia continuar dando shure proprei Rav na verdade eu queria continuar dando shure mas eu nem tenho tzitzitos o senhor poderia me conseguir um tzitzit Larry no dia seguinte volta com o cabelo cortado começou a agir diferente e na hora que Larry agiu diferente pouco preciso contar para vocês que o futuro de Larry foi diferente não falei que Larry virou o gigante da geração um gadolador mas ele virou o gigante que estava dentro dele porque Rav Freif falou olha você não combina com ser um limpador sem desmerecer quem limpa a rua de yeshival do que for você combina com ser um Rav mas ele falou Rav eu quer ou não Larry por força maior teve que aceitar e quando ele aceitou teve que ser um Rav um Rav se comporta como um Rav e se transforma num Rav o que nós o que nós estamos o que nós estamos vendo agora queridos é que não é tanto ser é o se comportar íntimo leva a externalizar aquilo que nós temos já dentro da gente se nós tratarmos nossas famílias ou a nós próprios queridos como um diamante nós vamos descobrir uma grande joalheria dentro de cada um deles e de nós pessoal olhem só que impactante quando se fala desse assunto que em português a gente chamaria de autoestima e é verdade é autoestima é como eu me autoavalio eu me autoestimo é o meu valor não é quanto eu tenho é quanto eu me avalio ter é quanto eu confio na minha pegada no português claro é minha confiança é confiança em mim é confiança nos outros e é confiança também em Akadosh Baruch Hu é isso mesmo sério? confiança em Hashem? como assim? vou contar para vocês uma segunda história que me chamou muita atenção quando eu estava preparando nos últimos dias o Shur para a gente entender o que quer dizer meus queridos autoestima confiança acreditar na minha atacada na sua atacada na nossa atacada tinha um casal história verdadeira também só que obviamente sem os nomes por razões óbvias tinha um casal que durante alguns dias meses e anos não pôde ter o mérito de ter filhos em casa não era compatível alguma coisa e a senhora não engravidava anos filar anos tratamento anos em médico até que um dia esse marido estava passando na rua e ele viu algo nos Estados Unidos chamado garage sale nem da de garagem alguém estava mudando e tinha coisas para vender ele entrou lá e ele viu um carrinho quase que novo bonito até um pouco caro mas tudo bem de gêmeos esse homem foi lá comprou o carrinho pagou e voltou para casa ele volta para casa e a esposa dele vê ele e fala mas para quem você vai dar esse carrinho como assim para quem eu vou dar esse carrinho para a gente mas o que a gente vai colocar dentro do carrinho talvez compras de supermercado alguma coisa não a gente vai colocar Bezata chama algum bebê aí quando nascer a mulher não entendeu muito bem eles continuaram fazendo tefilar pessoal e a história é mil por cento verídica não foi nove meses depois mas dentro de um ano este casal meus queridos tiveram filho me corrijo filhos era um carrinho de gêmeos eles tiveram gêmeos eu aprendi daqui meus queridos que se eu faço tefilar de verdade e eu acredito na minha tefilar ela tem uma realidade completamente diferente porque por anos eles rezaram e vai lá saber se a Shem não estava esperando uma atitude para mostrar que a gente a Shem falou olha será que você confia de verdade na minha tefilar compra um carrinho então é isso mesmo ninguém está insinuando que quem comprar o cartão da Mega Sena está já saindo gastando o prêmio antes de ganhar não quis dizer isso ninguém tire conclusões erradas mas de verdade na verdade confiar meus queridos na nossa tefilar eu vou contar para vocês que eu acho que isso resolve para mim uma dúvida que eu tive por alguns anos no mérito de vocês eu acho que essa é a resposta de verdade olhem que espetacular o povo estava saindo do Egito saindo do Egito andando saindo do Egito aí de repente eles estão saindo do Egito passaram sete dias atravessam o mar na boca meus queridos da entrada do mar algo espetacular acontece o povo vê o mar de um lado e os egípcios vindo do outro e no meio havia algo chamado desespero como é de se esperar de novo o mar de um lado os egípcios do outro escravos quase que ainda recém libertados talvez nem libertados de verdade o que a gente vai fazer o que faz o que um bom Yudi faz meus queridos o que ele faz tefilá para Hashem quando ele começa a rezar para Hashem meus queridos Hashem fala uma frase que cortou meu coração eu tive muita dificuldade de entender por anos o que você está rezando para mim o que vocês estão rezando para mim Habibi fala para o povo andar no mar como na verdade eu engasguei nessa frase alguns anos como assim o que um Yudi pode se fazer de mais lindo do que tefilá do que rezar para Hashem isso mostra que eu confio nele que a Kadosh Baruchu provém tudo provém tudo para mim e Hashem fala para Moshe Rabbe não o que você está rezando para mim como assim que pergunta é essa pessoal hoje no mérito de vocês eu entendi isso aqui Hashem está falando para ele olha óbvio que você tem que rezar para mim mas eu acho que essa explicação você Moshe Rabbe confia na minha tefilá na sua tefilá você confia em mim óbvio que sim o povo confia em mim é de verdade começa a andar na água sério se você confia na tua tacada na sua tefilá na tefilá do povo anda ou seja mate aquele like que está gritando para mim que está rezando para mim Hashem falando para Moshe Rabbe mas o que eu faço Hashem confia na tua tefilá já pode começar a andar porque se você confia na sua tefilá Habibi anda eu acho que talvez esse é o chat autoestima a confiança inclusive nas nossas tefilot eles até contam que uma vez havia um indivíduo que ele ia querer vender uma casa queria vender a casa dele não estava conseguindo tinha um amigo dele que fez marketing ele falou Habibi me ajuda a colocar um anúncio legal no jornal na revista para poder vender isso aqui ele colocou um anúncio lindo aí o dono da casa foi ver o anúncio pagou foi ver ele abre e vê o anúncio colorido vê casa linda com lago com riacho com árvores algo bucólico algo lindo requinte decoração seis estrelas o dono da casa começou a chorar do amigo dele do marketing que fez a propaganda falou desculpa eu fiz alguma coisa de errado ele falou não eu estou tão emocionado que essa é minha casa eu não quero mais vender ela eu acabei de mudar de ideia é a mesma casa mas na verdade olha depende como você propagandeia isso ela tem um novo é isso mesmo é isso mesmo isso eu acho que é autoestima em tudo na vida pessoal porque é isso que nos define até mais meus queridos do que um curso a mais do que uma faculdade melhor também é importante mas pessoal prestem atenção o que vale um jovem ele ou ela formado em Harvard em Surbonne aonde for se ele não acredita em si mesmo o que ele vai conseguir fazer muito pouco não é tanto o que eu tenho junto com o que eu tenho e mais importante é o que eu acredito que eu sou sabe que tem um dos grandes psicólogos que viveu em 1900 chamado Maslow de verdade tem algo que eu uma vez estudei psicologia e fui apresentado para a pirâmide de Maslow deve ser muito famoso se não é depois se procurem no Google que fique agora Maslow pessoal interessante o nome dele como vocês já vão imaginar rapidinho é Abraham Harold Maslow ele era tinha sete irmãos e morava em Brooklyn então com certeza ele ainda era médico psicólogo então com certeza que ele era judeu isso mesmo Maslow era judeu e ele tem algo chamado pirâmide de Maslow a pirâmide dele mostra qual é a necessidade de qualquer ser humano no mundo vai do menor para o maior embaixo é o mais básico em cima é o mais importante são cinco níveis pessoal olhem que curioso o primeiro nível disse Maslow para a gente é algo as necessidades fisiológicas da pessoa respirar comer beber segundo nível um para cima é a segurança a pessoa se sentir segura ninguém quer andar na rua e ficar com medo ou mesmo em casa o terceiro nível olhem que impactante pessoal disse Maslow amor embaixo fisiológico segundo segurança e o terceiro amor ser querido ter amigos ter família o quarto nível o quarto nível realização o que meus queridos realização pessoal e todos os níveis dependem do nível de baixo para chegar lá em cima na realização pessoal eu preciso de comer beber ter segurança ter amigos mas lá em cima é o que meus queridos é autoestima é quanto eu acredito em mim mesmo pessoal não adianta falar olha mas quando eu era pequeno meus pais meu professor é verdade talvez pode ser quem somos nós para julgar eles deveriam ter feito mais pode ser mas eu acho que condiz com cada pessoa inteligente pensar o que eu faço para minha própria autoestima o que eu faço meus queridos para eu ser um pouquinho mais seguro eu acho que tem algumas dicas aqui que eu queria compartilhar com vocês nada muito extraordinário uma invenção mas eu acho que ajuda por exemplo ter um hobby é isso mesmo o que você gosta de fazer praticar um hobby não é perda de tempo se te deixa bem fazer ginástica pessoal serotonina te deixa bem ajuda a autoestima precisa fazer isso ter um objetivo na vida mirar nesse objetivo e sentir que a gente está indo em rumo a esse objetivo meus queridos nada mais gostoso do que isso nada mais que preenche a pessoa isso faz crescer ainda mais meus queridos autoestima da pessoa é isso mesmo ter algum sonho ter algum sonho sonhar com alguma coisa talvez for uma coisa um pouco mais inteligente que não só algum material mas um sonho pessoal isso traz uau que gostoso e por outro lado também meus queridos o que adianta ter sonhos sem ter autoestima sem confiar nos meus sonhos eu nunca vou conseguir ser um bom pai eu nunca vou conseguir ser uma boa mãe uma boa dona de casa ter um emprego quem é capaz de eu não vou me candidatar porque eu acho que eu não consigo mas você fez tanta coisa você tem tantos diplomas na parede na gaveta não interessa se a gente não acredita pessoal nada feito e se a gente acredita um ou dois diplomas a menos talvez não façam tanta falta é isso mesmo quanto a chama acredita em cada um de nós uma vez eu vi uma pergunta de Alaha a seguinte tenta imaginar que um pessoal muito importante o maior dos trabalinhos que existe vamos citar nomes então vamos falar de Moshe Rabeno alguém que já foi pronto Moshe Rabeno precisa de um transplante de alguma coisa e qualquer um de nós tem esse órgão Baruch Hashem saudável para dar para ele talvez a pessoa fale eu estou disposto a dar para Moshe Rabeno será que os médicos podem tirar algum órgão de algum eu de para dar para o maior homem que viveu no mundo Moshe Rabeno não seria um ganho Moshe Rabeno está muito doente fez um transplante de coração talvez não pode tirar de alguém o que Alaha diz sobre isso taxativamente Alaha diz que não pode tirar mas por que não quem é mais importante diz a Kadosh Baruch Hu nos seus olhos não sei mas nos meus olhos os dois são importantes o que não se permite tirar um órgão de qualquer pessoa do eu de mais simples do mundo para entregar para Moshe Rabeno o homem mais Kadosh do mundo foi o homem que atingiu quase na trave o maior nível de santidade o nível 50 de santidade que é o maior nível na escala mas ele não é muito melhor Kadosh Baruch Hu fala olha Habibi se você acreditar no seu potencial se eu acreditar no meu potencial tem um Moshe Rabeno lá dentro se a gente se comportar como Moshe Rabeno a gente vai desfrutar e os outros que moram ao nosso lado também do Moshe Rabeno que tem dentro de nós Yoshua Ben Gamla foi de Yoshua Ben Gamla para Rav Yoshua Ben Gamla e inovou foi da compra da posição do segundo Betano para inserir educação no mundo foi ele o responsável de tudo o que é bom obviamente sobre educação é isso mesmo e a nossa geração em especial eu acho que esse tema ele é muito importante eu sempre me lembro do exemplo que como todo bom jovem vem um amigo da praia e fala olha eu estou muito queimado qual a coisa mais gostosa para fazer apesar que é errado ok mas tudo bem mas qual a coisa que a gente tem uma intuição de fazer dá um tapa na pessoa ele está queimado ai ele grita o tapa não foi muito forte mas aquele já estava queimado a nossa geração é uma geração muito especial mas eu acho que não é muito assim grande dizer que nós somos uma geração que na testa de quase todos nós está escrito frágil aqui na mala a gente coloca frágil quando coisas vão quebrar nós somos pessoas mais frágeis do que nas épocas anteriores talvez porque eles tiveram mais adversidades do que a gente independente da razão nós temos muitos méritos com certeza mas é um ponto peculiar da nossa geração que nós somos pessoas mais frágeis qualquer coisa a pessoa já fica chateada qualquer coisa o travesseiro já pode lacrimejar um pouquinho no travesseiro essa é a nossa realidade pessoal qual a fisioterapia para essa fragilidade a fisioterapia para essa fragilidade meus queridos é cuidar regar plantar a autoestima de cada um de nós é isso mesmo eu não estou falando meus queridos dos nossos filhos também porque se eu sou uma pessoa saudável e começa em mim na minha pessoa eu consigo transbordar isso para fora agora se eu acredito que eu ah sabe quantas pessoas importantes tem no mundo quantas rabani mais importantes que eu tenho quantos businessmen mais importantes do que eu tenho Hashem falou eu não concordo com você porque se mosherabeno estiver do seu lado e pedir um transplante de rim não pode dar por quê? o Kakadosh Baruch Hu falou você também tem um mosherabeno dentro de você então de um mosherabeno para o outro quem falou que um é melhor do que o outro é isso mesmo a fisioterapia para a fragilidade meus queridos é investir na nossa autoestima se eu me comportar de uma forma mais nobre me vestir de uma forma mais nobre eu sei que parece ser fake mas é do fake do agir que nós nos transformamos em ser vou repetir através de agir de alguma forma a gente se transforma em ser aquilo é isso mesmo olhem que impactante no mundo é assim pessoal a Friam Ivelogin conta para a gente olha o valor da sua tefilada sua e da minha desde a história da criação do mundo nunca houve e nunca haverá duas rezas iguais nem minha com a do meu vizinho e nem eu comigo mesmo porque tem dias que eu estou mais feliz mais empolgado menos empolgado nunca no mundo teve a tefilada que a gente vai rezar agora que a gente rezou que a gente vai fazer amanhã de manhã nunca nunca vai ter aquela brahá por quê? porque cada situação é diferente cada pessoa é diferente em cada momento ou seja aquela tefilada que eu faço é isso mesmo eu faço mas eu não sou tão importante e daí quem falou você é importante a Kadosh Baruch Hu fala assim não sou eu essa tefilada meus queridos nunca houve e nunca haverá cada tefilada cada brahá que a gente faz para Kadosh Baruch Hu é ímpar diz isso nada mais nada menos que porque a volta está escrito im lo achav im atai eu vi uma explicação no livro Netivot Shalom faz uns 10 dias quando estava preparando o shiur im lo achav im atai se não agora quando? frase famosa mas ele dá um touch diferente nessa frase im lo achav o achav de agora esse agora im atai quando vai ser? nunca vai ter de novo essa mesma oportunidade de qualquer coisa pode ser de comer pode ser de dar um abraço no filho pode ser de jogar bola pode ser de rezar qualquer coisa esse achav nunca mais vai voltar im lo achav esse achav se você não pegar ele e matar ele nunca mais vai voltar é isso mesmo eu chamo o autoestima se alguém já viu um halab de verdade alguém da Síria algum sírio de halab fala uau isso que é autoestima chega perto dele e fala mal de halab halab nem existe mais não interessa halab é divino é isso mesmo algum achkenazi da Hungria ele fala olha eu sou húngaro é isso mesmo cada um tem que pensar consigo mesmo eu sou halab eu sou húngaro húngaro eu sou eu mesmo igual que um halab tem esse orgulho igual que um húngaro tem esse orgulho cada um de nós meus queridos tem que ter esse orgulho na nossa fase final eu queria compartilhar com vocês nesses próximos poucos minutos a importância desse tema chamado autoestima e desse pensamento pessoal é algo impactante eu vou contar pra vocês agora porque vi uma vez numa revista meus queridos essa revista mostrou uma pesquisa no Texas de alguém que cuidava de artroscopia tinha um paciente que eu não sei se ele podia fazer isso era permitido ou não mas ele fez então tinham pacientes com dor pacientes com dor no calcanhar ele pegou esses pacientes e ele fez algo impactante ele fez o seguinte ele pegou os pacientes e abriu fez a cirurgia em alguns pacientes que tinham a mesma dor e depois de dois anos ele foi ver como os pacientes estavam depois de acompanhar por dois anos chegou no segundo ano ele viu que todos os pacientes estavam curados ficou muito feliz ok com a grandeza dessa pesquisa alguns pacientes que ele teve ele fez a cirurgia e outros ele só abriu o calcanhar e não fez absolutamente nada abriu eu não sei se podia fazer isso ou não não é o ponto agora ele abriu olhou costurou de volta repouso foi pra casa os pacientes que tiveram a cirurgia os pacientes que acharam que tiveram a cirurgia obviamente que isso não serve pra tudo mas pra quase tudo serve estavam curados ao mesmo nível constatados cientificamente por quê? porque olhem só o poder que a mente tem se o poder da mente é tão giant é tão grande é tão top é tão Everest é isso pessoal o que nós acreditamos ser se hoje a gente ainda não é certeza absoluta com a ajuda de Akadosh Baruchu e Tufila nós vamos nos transformar quer ter gêmeos? compra um carrinho de gêmeos mate Tzakelai vai, atravessa o mar se você acredita vai seja prudente e vai é isso que eu chamo de autoestima de verdade pessoal tudo está na cabeça depende do que a gente pensa quem sabe se isso não ajuda a gente estou falando comigo mesmo nessa fase final quando a gente vai fazer uma brahá Baruch HaTaxé Meloqueiro Menechá Olam não é mais uma brahá porque essa brahá que eu vou fazer agora a gente tomar um copo d'água ou de jantar ou criar tiemante de dormir ou de acordar ninguém nunca fez e fará o mesmo nem eu não vou conseguir reproduzir ele uau antes de fazer uma brahá a gente fala xeriki dexano bem mitzvotá vetsivano Kadosh Baruch Hu nos santificou com as mitzvot e nos ordenou é isso mesmo cada brahá fica gravada cada brahá é uma pedra do Betamigdash cada mitzvah que a gente faz e quando construiu o Betamigdash nós vamos ver dizem nossos sábios nas paredes do Betamigdash aquela plaquinha essa pedra esse muro esse lado foi construído por fulano ou fulana mas a gente precisa acreditar e o que corrompe a autoestima nossa ou de outras pessoas vou falar essa ideia uma história e a gente termina o que corrompe pessoal o seguinte sem querer obviamente quando a pessoa tem expectativas muito altas mais do que alguém do porte dele ou dela consegue fazer no momento ele sente mal por não ter atingido aquilo mas talvez foi porque eu sonhei alto demais pra aquele momento pra fase 1 fase 2 talvez eu mereço aquilo e a gente vai me dar mas agora não eu falo olha por que você não tirou 10 na prova porque tem gente que nunca foi feito pra tirar 10 minha pessoa não foi feito pra tirar 10 numa prova isso não faz a pessoa ser menos boa porque reclamar porque ele não tirou 10 vai fazer ele ser pior mesmo que ele chegar a tirar 10 amanhã porque ele vai achar que 9,9 não é bom eu sempre preciso tirar 10 altas expectativas traz baixa autoestima falta de estar satisfeito com os talentos que a Kadosh Baruch Hu deu pra cada um de nós hoje talvez amanhã ele dá outro com o Matafilar mas isso também é baixa autoestima pessoal porque se a gente acredita isso tem a ver com emunar acreditar confiar em Hashem se eu confio em Hashem que a Kadosh Baruch Hu deu pra mim o óculos com os graus que eu preciso porque o óculos e os graus de outra pessoa não vão servir pra mim eu tenho que acreditar que a Kadosh Baruch Hu me deu hoje os talentos e com esses talentos as of today eu posso fazer a coisa mais bárbara do mundo é isso mesmo acreditar cada um de nós em nós próprios e pra terminar eu vou contar pra vocês uma história olha que impactante houve uma vez uma competição em Londres e com isso nós terminamos teve uma competição uma vez em Londres de teatro uma das pessoas que estava lá era eu nem sei se ele era Eudi ele pegou um passuco do Tehilim dos Salmos e foi o vencedor cada um fez teatro sobre alguma peça sobre algum passuco sobre qualquer coisa que ele ia fazer na vida esse homem pegou um verso do Tehilim e o verso é o famoso verso esse homem ganhou ele dublou esse verso do Tehilim de uma forma tão bárbara quanto o Tehilim coordena o mundo ele se mexeu e colocou música e colocou um cenário ele ganhou o contest aquela competição um Eudi um jovem que estava na plateia subiu no palco e pediu para o juiz se ele podia improvisar também uma demonstração daquele passuco Mismore da vida Hashem Roi Loersar que Hashem é meu pastor esse jovem Eudi sobe lá ele começa a falar esse passuco contando que Hashem é meu pastor Hashem cuida de tudo o que acontece comigo Loersar nada vai me faltar ele falou isso com tanta veracidade com tanto coração que na verdade era o coração dele transbordando para a boca e o que aconteceu as pessoas começaram a chorar junto com ele então o indivíduo que ganhou o prêmio falou para ele olha ele subiu no palco falou olha eu queria pegar o prêmio e passar para esse jovem o jovem falou de jeito nenhum eu não vim aqui para roubar prêmio de ninguém eu só vi você fazendo esse passuco eu sou um jovem eu queria testar minhas habilidades o dono do prêmio falou para esse menino eu tenho uma pergunta ok eu fiz tudo o que eu sabia fazer e eu ganhei o prêmio me conta uma coisa que eu não soube fazer como você se emocionou e conseguiu emocionar a todos que estavam na plateia esse menino disse o seguinte e com isso nós terminamos meus queridos o que eu fiz olha simples você dublou o passuco do teiremo o verso dos salmos eu conheço o pastor e eu vivi este passuco a chamar o ilo e rsar cada um tem na medida o que ele precisa por isso eu me comovi automaticamente com verdade acabei deve ser que comovendo os outros arsinai é aquele a montanha meus queridos que a gente já escutou a morar contou para a gente na escola e nesses segundos a gente termina que era a montanha mais baixa mas lembrem-se para sempre que a dor falou eu quero uma montanha mais baixa mas primeiro precisa ser uma montanha uma montanha com humildade um vale não serve para receber a Torá tem que ser uma montanha porque quem tem autoestima vai muito muito longe muito boa noite a todos que Bezat Hashem vocês tenham uma semana ótima que a gente possa ter cada um de nós uma reavaliação de quanto que a gente vale para Kaduj Barohu e para nós mesmos transbordar isso para os outros que Bezat Hashem seja uma lição positiva que eu pensei com muito carinho com a ajuda de Kaduj Barohu para todos vocês e obviamente para mim também muito boa noite para vocês tenham todos uma semana espetacular com muita saúde Braha e muita Atzlaha vamos lá Legenda Adriana Zanotto